A Casa de Leilões Christie's de Nova York realizou um pregão de arte contemporânea e pós-guerra nesta terça-feira. A obra que conseguiu o valor mais alto foi o quadro Laranja, Vermelho e Amarelo do pintor americano Mark Rothko, vendido por 86 milhões e 800 mil dólares. A diretora do leilão, Laura Paulson, disse que este quadro é uma verdadeira obra de arte que despertou o interesse dos compradores pela sua beleza e valor. Outra das estrelas da noite foi esta pintura, a última do artista Yves Klein, antes de sua morte aos 34 anos, que saiu por 36 milhões e 400 mil dólares. Quadros, desenhos e esculturas da pós-guerra que juntos conseguiram um total de quase 390 milhões de dólares.